Bom, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao seminário aqui no nosso programa de pós-graduação em Física Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aos alunos e as pessoas de outras instituições, obrigado aí pela presença. Bom, hoje nós estamos dando início, como eu falei, o primeiro seminário do segundo semestre. E vamos começar com uma pessoa bem conhecida aqui no programa, o professor Diego da Universidade de Pernambuco. Ele faz parte do programa de pós-graduação, professor do programa de pós-graduação em Física Aplicada aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, membro permanente de grupo. Eu vou falar um pouco sobre o Diego. A gente se conhece, apesar de a gente ter sediado completamente diferente, mas a gente se conhece há bastante tempo. Quem não conhece o professor Diego, ele é colombiano, nascido na Colômbia, certo? Depois, em 2003, ele veio para cá, para o Brasil, para fazer o mestrado. 2002, né? Já vou fazer 20 anos, pô. Eu cheguei em 2003, beleza. Foi, foi, tu chegou 100 meses depois. Agosto, né? Isso, isso. Agosto de 2002. Então, como eu, ele veio para cá para fazer o mestrado, né? Foi fazer o mestrado com um professor extremamente famoso, né? O professor Cid, né? Quem é da área de ótica, com certeza, já ouviu falar no nome do professor Cid, né? Então, ele veio fazer o mestrado aqui, fez o mestrado em Física, na Federal de Pernambuco. Então, a gente se conheceu lá, né? Ainda garotos, né? Em 2003, quando eu cheguei, a gente se conheceu. A gente criou uma grande amizade desde então, né? Então, a gente cresceu. Bom, então o Diego fez o mestrado em ótica, né? E depois ele se enveredou nessa parte mais aplicada. E aí, então, ele, vamos dizer assim, de uma forma, abandonou um pouco a Física, né? Física básica e foi se enveredar na parte de Física aplicada, onde ele fez, então, o doutorado na Engenharia Elétrica, né? Uma coisa ótica, ótica básica, mas com foco aplicado, né? O orientador dele é físico, né? O doutorado. O Renato. O Renato, né? Ele é físico, mas também aplicado, professor lá da Engenharia. Então, ele ficou com um pé cá e um pé lá, né? Física básica e física aplicada, né? Então, ele tem essa formação. Física, né? Mestrado em Física, graduação em Física e doutorado em Engenharia Elétrica, né? Então, ele traz essa bagagem da Física básica junto com a Física aplicada. Bom, então, na aprovada 2009, 2008, ele terminou o doutorado e partiu para o pós-doc na Irlanda, né? Então, ele ficou lá uns três anos, né? Isso, três anos. Na Física, novamente. Na Física, novamente. Quando ele fez vários trabalhos muito interessantes, né? Tive a oportunidade de vê-lo fazer os seminários dos trabalhos que ele desenvolveu lá na Irlanda, né? Um trabalho bem interessante lá, gerou patentes, etc. Então, depois ele retorna para Pernambuco lá, depois de três anos. E, então, passa a ser professor da Universidade de Pernambuco, né? Lá está lá já há quase dez anos, né? Oito. Há muito tempo, né? Oito anos, acho que há dez anos lá na Universidade de Pernambuco, né? Onde ele é professor e ele já, se não, atualmente ele orienta nossos alunos aqui no curso de Física aplicada, né? Então, Diego, é uma honra, né? Você aqui com a gente, né? Tomar e marcar aquele café. É isso mesmo. Botar o papo em dia. Mas, agora, a palavra toda é sua. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Anderson. Você me fez sentir velho hoje. O tempo está passando muito rápido. Mas é muito interessante, porque agora você vê os estudantes de mestrado passando pelas mesmas coisas que a gente passou. E a gente termina replicando os conselhos que a gente também recebeu para os discentes. É muito interessante essa jornada, na qual você se vê refazendo, digamos, repassando essa sabedoria, esse conhecimento que a gente vai adquirindo com os erros e com as aprendizagens durante o desenvolvimento da parte acadêmica. Bom, eu vou fazer a projeção aqui da minha... do meu... do meu PowerPoint. E, como o próprio Anderson falou, eu sempre tenho tido um pé em ambos os... Ou melhor, neste momento das tecnologias, o próprio Anderson comenta muito. Não tem mais essa história de físico teórico, de física experimental, ou de um engenheiro, praticamente todos. Todas as áreas estão convergindo para um mesmo lugar. Como eu falo para meus estudantes, 20 anos atrás, quando a gente trabalhava, quem programava em C++ ou em Java, era um cara altamente, digamos, adiantado, avançado para a época. Agora, um menino que não sabe programar em Python está totalmente fora de contexto, dentro mesmo sendo o melhor independente da formação que ele tem. Então, eu sempre falo que, por exemplo, agora, em 20 anos, um cara que não saiba da potencialidade de inteligência artificial ou de aprendizagem de máquina, também vai começar a ficar por fora, independente do tipo de formação que ele tenha. Então, tipo, eu sempre tento conhecer ao menos as potencialidades das ferramentas e as tento ir aplicando para diferentes tipos de aplicação. Nos últimos anos, e isso um pouco pelo incentivo dentro da universidade, da estadual e pelo incentivo da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente tem se encaminhado nessas pesquisas, mas para áreas com aplicações um pouco mais regionais. e uma das áreas que a gente vê que tem uma grande aplicação é a de coleção solar. E, ultimamente, a gente vem, eu venho trabalhando com todos esses conhecimentos que a gente adquiriu durante o doutorado e durante o pós-doutorado, tanto em nanopartículas como em tecnologias ópticas, para tentar aplicar isso para a coleção solar. E eu queria hoje apresentar o que é isso e quais são os desafios tecnológicos que a gente tem para ver se a gente consiga, de fato, fazer uma aplicação comercial dessas tecnologias. Então, em essência, é isso hoje que eu vou falar. O mais importante também, ou bom, é muito importante comentar que eu estou aqui representando um grupo de trabalho. Tenho um trabalho com o Luiz Arturo, que também é da UP, Ricardo Ataíde, que ele é mais puxado para a área de microelectrônica, de sistemas embarcados, de instrumentação eletrônica. E Renato, que, naturalmente, a gente sempre conversa, sempre temos trabalhado na parte de nanotecnologias e nanoaplicações de diferentes tipos de partículas. Eu trabalhei com o Sajit, era um investigador pós-doctoral lá na Estadual e está retornando agora para o... acho que vai para a China, está indo continuar os estudos pós-doctorais lá. Tenho um estudante de doutorado na pós-graduação em Engenharia Eléctrica e agora temos um estudante, Hugo, da computação, fazendo o doutorado em Engenharia da Computação, também envolvido nos projetos e envolvido nos trabalhos. Então, da Jurao, estamos agora com dois estudantes, Maílson e Marcos Coelho, Glaucio Evans, acabou de formar, onde a gente tenta entender as aplicações e o entendimento dos mecanismos envolvidos neste tipo de, digamos, de tecnologias. E eu tenho dois estudantes de mestrado já em Engenharia de Sistemas que estão mais focados no desenho e desenvolvimento de dispositivos. Tenho também alguns estudantes de iniciação científica que são da computação. Então, primeiro vou falar um pouquinho acerca do que é a energia termosolar, depois um pouquinho de nanofluídos, por último da performance, a utilização de nanofluídos para coletores solares e, por último, a gente vou falar acerca do que a gente está tocando agora e quais são, digamos, os desafios para tentar levar esta tecnologia para uma aplicação comercial. Então, Pernambuco, né, está localizado aqui no nosso Nordeste e essa região envolve o famoso polígono das secas, que é mais ou menos esta região aqui, vocês podem ver, e você vê que quase todo nosso estado de Pernambuco está dentro dessa região. Também está o Piauí, ou Ceará, ou Gibran do Norte, e essa região, digamos, se caracteriza por ter umas estiagens prolongadas, a famosa seca, e onde temos umas precipitações mal distribuídas e, irónicamente, por outro lado, você tem uma enjadeação solar altíssima, onde, por exemplo, aqui no interior de Pernambuco, você pode ter e jadeação perto de 6.250 Watt hora por metro quadrado durante o dia. Isso, para vocês terem uma ideia, isso só se consegue em regiões como o deserto do Sahara, parte da Espanha, no sul dos Estados Unidos, lá no Texas. Então, tipo, são regiões que têm uma potencialidade, altíssima potencialidade, para explorar tecnologias que envolvam a coleção solar e que, ao mesmo tempo, essas tecnologias possam ser utilizadas para tratar a água. Então, você tem dois lados, uma parte de coleção solar e outra parte de desalinização solar, que, em algum momento, a gente está querendo começar também a tocar. Já começamos a trabalhar com desalinização, mas aí eu quero ir, levar ele a outro patamar, lá na frente. Mas, então, tipo, estamos numa situação onde é claro que estes potenciais energéticos eólicos e solares do Nordeste podem se tornar, claro, uma importante ferramenta de transformação social e um vector de desenvolvimento sustentável. Nessa pegada de Pernambuco, a gente também vê que Pernambuco tem os famosos arranjos produtivos locais ou APLs, né? Então, se você entra na página da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, você vê que esses arranjos produtivos locais estão asociados a sectores econômicos, a diferentes sectores econômicos. Então, por exemplo, lá para a parte de Garañó, em San Beto de Una, já fui lá visitar algumas empresas, é uma, digamos, é uma área onde a galera trabalha muito com laticínios, a própria Nestlé, a Bonleite, esse tipo de empresas estão localizadas lá na região do Agreste, em Garañóense. Temos a vitivinicultura, os famosos viños lá no sertão de San Francisco, como também a produção de frutas. No Araripe, Araripe tem a parte do Gesso, fica lá na Araripe, praticamente, mais perto do Piauí do que de, digamos, do Recife. e a região Agreste Central e Setentrional que se, digamos, se caracteriza pela área de APL de confecções lá na área de Carvarú. Então, nós já só temos uns sectores econômicos, quatro muito importantes, de muitos, de turismo ou de produção automotriz ou de produção digital, mas, digamos, estes quatro estão associados com indústrias que precisam de calor. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, como as indústrias requerem calor e como elas são obtidas. Então, olha só, a indústria de alimentos e bebidas, por exemplo, só para notar um caso, requer de calor de baixa temperatura. Baixa temperatura é considerada temperaturas abaixo de 150 graus Celsius. E a quantidade de petróleo cru que a indústria brasileira utiliza para atingir, para, digamos, satisfacer essas indústrias ou que são fornecidas para essa indústria de alimentos é de 12,73 megatoneladas de petróleo. Toneladas equivalentes de petróleo. Ou seja, que eu preciso consumir ou a indústria precisa consumir 12,73 megatoneladas de petróleo para poder producir este equivalente de calor baixas e também para medias temperaturas 8,49 megatoneladas de petróleo. Então, olha só, é uma quantidade de energias não renováveis que a gente está utilizando para atender a nossa indústria. Olha só, são as mesmas indústrias que a gente estava conversando aqui dos arranjos produtivos locais de Pernambuco, onde temos laticínios, vitinicultura, e confecção. Outra coisa que é muito interessante e que eu chamo muita atenção é que normalmente quando você fala de energia solar, todo mundo fala ou se remete para tecnologias fotovoltaicas. Imagina um painel fotovoltaico, imagina você ter um fotodetector, um conversor, e você recebe o campo eletromagnético da radiação e converte isso para uma corrente eléctrica em um efeito fotoeléctrico. Mas, é muito importante dizer que do consumo energético, 37% do consumo energético vem da indústria, é necessário para estar associado com a indústria. E desse 37%, o que a indústria requer é calor, 80% é calor, apenas 20% é eletricidade. Então, veja só, tem uma demanda de calor altíssima por parte da indústria e pouquíssimas ou quase nada no Brasil de usinas termosolares para produzir calor que são, digamos, amplamente necessárias na indústria. Como é fornecido esse calor neste momento? 12%, 80% é biomassa, se obtém com biomassa, com 35% com licor negro, o bagaço, famoso da cana, aquele resultado da cana, 20% carvão, 14% gás natural, 14% outros combustíveis fósseis e 5% diesel. Nenhum deles, se você para para olhar com muito carinho, apenas o biomassa tem uma característica de energia renovada. Então, veja só, isso é muito, muito importante, ainda mais quando a gente tem que pensar em desenvolvimento tecnológico e em desenvolvimento sustentável para a nossa sociedade, não é? Estamos, sempre você escuta, estamos alterando a nossa casa, que é a terra, e a gente não está tendo os cuidados necessários para evitar esse acalentamento global e esse maltrato que a gente está tendo com o planeta. Bom, desse 80% desse calor também, que a gente conversou, 35% precisa de temperaturas abaixo de 150 graus. Com isso, você consegue fazer pasteurização de leite, esterilização de elementos, sanitização, secagem, lavagem, enfim, diferentes processos químicos são atingidos com temperaturas abaixo de 150 graus. 24% deste calor necessário se utiliza, são temperaturas de 150 a 400 graus Celsius e são utilizadas para destilação, fusão de nitrato, tingimento, compressão, acima de 400 graus, aí você já encontra em outros processos mecânicos como laminação, fusão, transformação de materiais, esses já mais associados com processos das usinas e da processos mais de manufatura de aço. Bom, continuando, então, tipo, por que deveríamos explorar a energia heliotérmica? Primeiro, ela é muito mais eficiente que a fotovoltaica, ela extrae três vezes mais energia do sol, ela substitui a importação de combustíveis por empregos locais, lembrando que, por exemplo, o Brasil, no sul do Brasil, a indústria do sul do Brasil importa gás da Bolívia, e, por exemplo, lá no Alariripe, a maioria das, esqueci, das caldeiras utilizam carvão vindo lá do Piauí, então, você está tendo desmatamento, você está tendo gastos com transporte, enfim, você está tendo uma cadeia de desenvolvimento muito, muito contaminante, e a utilização desse tipo de energia aumenta a competitividade e da indústria doméstica. Acredita-se pelas estimativas de que tenhamos um crescimento deste tipo de energias termosolares de 1,7% ao ano e que, se a gente não tem cuidado, para o ano 2030, 90% de essa energia vai ser suprida por carvão, petróleo e gás. embora tenhamos um crescimento anual de 1,7%, que em 10, 15 anos isso representa mais ou menos um 30% da demanda de calor, o que se estima é que tudo vai ser suprido ainda por elementos não renováveis. Então, é um cuidado que a gente tem que se atentar. Bom, então, e o que, quais são as tecnologias que a gente pode explorar, onde pode explorar sol? Existem diferentes tecnologias termosolares, a primeira é o que a gente chama nesta região de estacionário, simplesmente você coloca uma placa, é um coletor plano e você recebe aqui a sua radiação eletromagnética, você pode utilizar espelhos de uma maneira um pouco mais inteligente, de maneira que você possa focalizar a luz em tubos a vácuo, também chamado de coletor com tubo a vácuo ou CPCs. Esses elementos estacionários atingem temperaturas de entre 100 e 150 graus Celsius, então, veja que a maioria dos processos industriais poderiam ser atingidos com estas usinas estacionárias e tem umas tecnologias um pouco mais complexas, no entanto, não são difíceis, eu acho, também são simples, é mais o custo, digamos, financeiro, onde você utiliza espelhos coletores de placa parabólica ou você arranja, coloca espelhos planos orientados de uma maneira muito inteligente, similar a como é a organização de uma lente de Fresnel, focalizando a luz também em um tubo, ou utilizar aquele famoso coletor satelital onde você coleta a luz em um único ponto, que esse ponto está extremamente quente. Então, esses processos, ou melhor, essas tecnologias com rastreadores, eles acompanham a posição do sol enquanto, durante o dia, enquanto tentam coletar a maior quantidade de energia em um único ponto. Estes de aqui são estacionários, você os coloca para que fiquem acompanhando apenas, você modifica a orientação apenas durante as estações. Isso no Recife não é tão crítico porque as mudanças no Recife são de apenas 20 graus, praticamente, entre inverno e verão, mas em países nórdicos ou muito no sul, já você precisa ter um certo cuidado em como orientar estes elementos porque não são tão estacionários assim. Mas eu diria que durante o dia eles se comportam muito bem. Bom, aqui no Brasil, a gente tem várias empresas brasileiras que fabricam este tipo de tecnologia que se chama coletor para aquecimento de água. Então, como acontece ou como funciona é simples, você tem uma placa metálica aqui, preta, que a gente chama de superfície absorvedora, ela vai absorver a radiação solar, então isso fica muito quente e funciona como um radiador, tipo, você coloca uma serpentina de cobre conectada a essa partícula metálica, ou melhor, desculpa, a essa lámina metálica e você tem transferência de calor para essa serpentina de cobre, então a água que está aqui fria começa a quecer, ela começa a ter uma mudança na densidade, então naturalmente ela começa a subir, começa a subir e começa a se deslocar e sair daqui quente. Então, tipo, esse efeito chamado efeito sifão, você tem aqui a entrada de água fria, o próprio calor vai fazer com que exista um deslocamento da água e ele vem para uma parte quente. Então, aqui você pode ter aqui um exemplo das aplicações um pouco mais industriais, eu vou mostrar aqui um conjunto habitacional que é a habitação social de Minha Casa Minha Vida, então você tem deste lado a entrada de água fria, ele começa a subir pelo próprio aquecimento da coleção solar, devido à coleção solar, e ela começa a se deslocar e vem para cá. Veja que não tem nenhum tipo de bomba para fazer esta circulação, é a própria energia da coleção solar que vai fazer com que tenha fluxo de água vindo desta direção para o outro. E nesta parte ele tem um reservatório que nada mais que um termo ou uma caixa térmica ou aquele que você utiliza para carregar sua água fria para ir para a academia e além disso não tem absolutamente nada de tecnologia diferente. Então, são tecnologias muito simples com uma manutenção muito prática e são tecnologias que para aqui para o Nordeste termina sendo caro mais pelo frete e pela, digamos, pela transferência dos equipamentos do que pela tecnologia em si. um dos estados que mais se destaca pelo incentivo a esse tipo de tecnologias são seus paisanos Anderson, são os estados de Minas Gerais, um dos estados que mais incentiva a utilização de energia termosolar. Bom, existem algumas outras tecnologias, estas não são brasileiras, estas são importadas da China e em essência é o mesmo, só que tem uma a água está isolada do ambiente por um tubo a vácuo de maneira que ele não tenha contato, que não tenha transferência de calor por convecção para o meio ambiente e simplesmente você tem novamente aqui a água fria e ela começa a evaporar, vai saindo quente e assim você tem um fluxo de calor devido ao aquecimento, fluxo de água, desculpa, devido ao aquecimento da própria água. Bom, com o, digamos assim, com o desenvolvimento da nanotecnologia, que isso leva mais ou menos uns 20 para 30 anos, mas agora que a gente começa a tentar fazer aplicações industriais, faz mais ou menos uns 10 anos foi proposto uma modificação desse colector na qual a gente não teria, digamos, esta superfície metálica preta, mas a gente teria um fluido onde o próprio fluido fosse preto, de maneira que você absorva a luz, o fluido aquece e você tem um fluxo natural de calor sem a necessidade de ter transferência de calor utilizando aquelas serpentinas metálicas. Como deve ser o fluido, ele deve ter um casamento espectral, ou seja, ele deve ter um espectro de absorção similar ao espectro da radiação solar, então ele deve aparentar ser escuro para o sol, e o fluido deve ter um alto valor de conductividade térmica, então ele deve ser meio que, tem que ter uma alta conductividade térmica, de maneira que quando ele aqueça, eu consiga extrair depois lá fora, fazer uma transferência de calor para o lugar que eu quero deixar mais quente, então ele facilmente deve transferir esse calor para o lugar onde eu quero de fato levar esse calor. Então, tem que ter um alto valor de conductividade térmica e capacidade calorífica e embora comercialmente neste tipo de elementos comerciais a gente utiliza ou água ou óleo ou etileno ou glicol, nenhum deles tem este tipo de características. Então, o que o pessoal tem saído explorando, tem adicionado nanopartículas metálicas a este tipo de fluidos base e tem saído explorando a possibilidade da utilização de nanofluidos como elementos que possam absorver o sol de maneira eficiente. Então, aqui é onde entra a parte de nanopartículas e normalmente a gente chama de nanopartículas ou de nanomateriais elementos que têm uma escala nanométrica entre 1 para 100 nanômetros em ao menos uma dos seus eixos que descrivem a sua geometria. Nanomateriais são amplamente explorados por diferentes propriedades catabólicas, antimicrobianas, de superconductividade, mas para a gente uma das propriedades que mais nos interessa é o fato de ter umas propriedades ópticas onde eles têm uma absorção da luz que de alguma maneira você pode sintonizar ou que você pode controlar de acordo com o tipo de nanopartícula que você esteja explorando. Como você, por exemplo, aqui tem nanopartículas com diferentes tipos de geometrias e você vê que mudando a geometria, por exemplo, deixando ela mais alongada ou tem uma aspiração maior, quanto mais alongada ela é, o espectro da absorção vai mudando e com isso você tem uma aparência em cor diferente. Aqui está saindo do azul para o vermelho e outros tipos de estruturas também utilizadas são nanocascas onde você tem uma base, um centro de sílica que é transparente e você protege ou faz um surrounding um shell uma casca metálica e você também tem efeitos de mudanças no espectro da absorção da luz que dependem da espessura dessa casca. Então, você também pode sair explorando coisas desse tipo. Veja só, isso já é do ano 2012 e no 2012 a gente já brincava com isso. Já são tecnologias que estão bastante consolidadas e que já começam a ter aplicações grandes aplicações industriais. Mas vou comentar muito rapidamente três tipos de nanopartículas metálicas que são o cobre, a prata e o ouro. Eles têm, se você olha para a densidade de estados e ver a energia do elétron que estão, digamos assim, das camadas externas desses elementos, a maioria desses elementos estão, os elétrons, a energia do elétron está mais ou menos nesta região, de maneira que quando se eu exito em alguns comprimentos de onda, eu incido o campo eletromagnético em cima desses elementos metálicos, então estes elétrons facilmente ficam livres e ficam aqui meio que dispostos a dançar ou a oscilar de acordo com a oscilação do campo eletromagnético com o qual eu estou iluminando. Então tipo, se meu campo eletromagnético está oscilante em algum comprimento de onda, os meus elétrons que estão na superfície começam também a oscilar orientados pela direção desse campo eletromagnético. Então, são todos os comprimentos de onda que podem fazer isso? Não, depende do tipo de material que você esteja utilizando. Por exemplo, se você incide fótons com altas energias, isto aqui é uma radiação perto do ultravioleta ou menores do que 450 nanômetros, você começa a excitar, no lugar de excitar estes elétrons, você começa a excitar uma banda N-1D e de fato você consegue passar eles para ficar muito perto da energia de Fermi, mas você não consegue fazer com que eles oscilem, entendeu? Você consegue excitar, mas você não consegue fazer, digamos, com que esses elétrons dancen ou oscilen na mesma, ou melhor, oscilen em ressonância com o campo eletromagnético que está incidindo. Por outro lado, se você está incidindo com fótons de alta energia, de baixa energia, como infravermelho, você simplesmente não consegue fazer, não tem energia suficiente para fazer com que eles oscilem. Então, tipo, tem comprimentos de onda muito específicos que você consiga fazer com que esta oscilação, digamos, esta vibração dos elétrons da camada externa da superfície aconteça e esses comprimentos de onda são chamados de comprimentos da ressonância de plasma. Então, tipo, eu consigo fazer com que estes elétrons oscilhem numa frecuencia seguindo a frecuencia do campo eletromagnético incidente. Bom, eu vou continuar, então, tipo, para nossas pesquisas, a gente normalmente considera nanopartículas que têm um tamanho entre 10 nanômetros e 100 nanômetros. Então, nessa escala, a partícula é o suficientemente grande para você dizer que você tem uma nuvem eletrônica. Então, você tem, digamos, um bulk, não é tão pequeno quanto um átomo, mas você já tem um conjunto de átomos que podem me ajudar a descrever o melhor que os elétrons na superfície possam ser descritos por uma permisividade elétrica e nosso electromagnetismo funcione, o electromagnetismo fundamental funcione de maneira muito boa para descrever a minha oscilação eletrônica. Também, por outro lado, a partícula é o suficiente pequena para que quando a gente compare ela com a oscilação do campo eletromagnético, vou mostrar aqui, ela aparenta estar quieta. Então, tipo, eu vou mostrar aqui, eu vou, estou mostrando aqui esta oscilação do campo elétrico e esta minha nanopartícula, eu vou colocar um caso um pouco mais real. Esta aqui é uma oscilação em 800 nanômetros, suponha aqui que você tenha comprimento de onda de 800 nanômetros e esta partícula é de 20, esta pequenininha. Então, se você olha para uma escala de 80 nanômetros apenas, para esta partícula, nessa escala, qual é a percepção que você tem? Que o campo elétrico está quieto, ele não está oscilante, é pequeno comparado com a oscilação do campo elétrico de fato, com um comprimento de onda de 800 nanômetros. Então, você tem um dipolo porque você tem uma nova distribuição de cargas quando você aplica um campo elétrico. E você vê aqueles exemplos clásicos que a gente vê nos conductores em electromagnetismo onde você coloca um campo elétrico incidente e você cria uma distribuição de cargas onde o campo elétrico é definido pelo momento bipolar. Aí você, enfim, aí a gente coloca o electromagnetismo muito na prática. Bom, então, existe, digamos assim, uma descrição para definir que é tão fácil eu consigo fazer esta mudança na distribuição eletrônica e este é denominado por um fator alfa que a gente chama como polarizabilidade da nanopartícula e essa polarizabilidade da nanopartícula depende de quem? Da permissividade elétrica do material desculpa do material não é isso? Olha, como é que meus elétrons na superfície vão se deslocar? Ótimo, é claro, deve depender do material mas do cara que está de fora né? Ele também vai fazer meio que ele vai tentar brigar para que isso não aconteça. então, o meio hospedero também vai alterar essas propriedades de permissividade elétrica. Então, a polarizabilidade pode ser descrita como este fator e a gente chama entre parênteses a este fator como chamamos de aumento fator de aumento de campo local. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para frente vou mostrar olha só esta é a permissividade elétrica da nanopartícula esta esta de aqui é a da prata estão vendo? Esta é a permissividade da parte real e esta é o ouro em vermelho. olha só vamos supor que eu esteja com uma nanopartícula em um meio hospedero que é água então, a água lembrando ela é transparente então, tipo praticamente a permissividade elétrica é dada pelo índice de refração do material e você vai ter aqui que então menos 2 pela raiz quadrada por 1,33 ao quadrado isto dá mais ou menos 1,66 multiplicado por 2 dá mais ou menos menos 3,2 ou seja, você vai ter aqui mais 3,2 aqui não é isso? e deste lado você vai ter na parte real da nanopartícula um menos 3,2 então você vai ter uma parte que está menos 3,2 e deste lado você vai ter um 3,2 positivo então este valor tende a 0 para mais ou menos 400 nanômetros na prata e no caso do ouro isso acontece em 532 como isso impacta essa polarizabilidade então a capacidade de aumentar o campo local você vê que por exemplo para a prata em 400 nanômetros ou muito perto de 400 nanômetros você tem um fator de aumento do campo local que aqui eu tive que dividir por 10 para comparar com o ouro na prata é o intenso porém fino no caso do ouro acontece em 532 nanômetros isso tem um reflexo no espectro de absorção já vou mostrar ou melhor eu vou pular este aqui o espectro de absorção do ouro para uma partícula de 10 nanômetros você vê que o espectro de absorção está na faixa do amarelo em 532 coincidencialmente o pico máximo da radiação solar quando a partícula é maior você consegue ter também um espectro de absorção maior porém você começa a ter efeitos de espalhamento e não é uma coisa que me interesse para energias para aplicações termosolares onde eu quero absorver toda a energia e tentar transferir para o meio e tentar evitar efeitos de choque elásticos que acontecem com o espalhamento então tipo no lugar de sair aumentando a nanopartícula eu vou preferir ter partículas menores que tenham pouco espalhamento e aumentar a concentração mais ou menos a gente sempre está trabalhando com partículas de 20 10 nanômetros na prática para este tipo de aplicações em outros tipos de aplicações onde você quer por exemplo aumentar o contraste de uma microscopia é melhor você utilizar partículas grandes e daí é melhor você partir para partículas de 50 nanômetros de raio são partículas de 100 nanômetros porque você favorece o espalhamento e digamos desfavorece ou favorece o espalhamento no lugar de absorção no nosso caso aqui a gente vai se limitar a trabalhar com partículas pequenas de diámetro de 20 nanômetros porque tem apenas um dominio asociado apenas a absorção este campo este factor de aumento de campo de campo eléctrico também é refletido este aqui olha isso este sigma sigma do comprimento de onda aqui o aumento de campo local e ele diz cara meu campo eléctrico perto da superfície ele pode ser aumentado em alguns comprimentos de onda se eu sei brincar com o ouro por exemplo eu vou tentar fazer com que ele esteja em 532 então aqui eu por exemplo eu escolho o comprimento de onda 532 que isso um laser de neodino Yagi por exemplo se eu quisesse fazer uma aplicação experimental eu poderia explorar esse comprimento de onda e você vê que perto da superfície dessa nanopartícula os aumentos de campo local são de até 20 20 vezes então é como se você tivesse tenta imaginar desde outra perspectiva é que no lugar de você ter 20 lasers para você ter esse efeito você vai tentar explorar colocar a sua amostra ou o seu efeito que fique mais perto da superfície da partícula para você ter um efeito de aumento de 20 vezes o seu efeito seja fluorescência seja mudança na absorção de um ou dois fotos enfim você pode explorar com diferentes possibilidades mas olha só eu posso explorar outro laser por exemplo o titânio safira em 800 nanômetros 800 nanômetros eu já estou fora da ressonância já não estou aqui já estou fora da ressonância mas mesmo assim eu tenho um aumento de campo local de 10 vezes o que ainda é bom no caso da prata lembre o pico está aqui em 400 nanômetros eu posso utilizar um azul de um laser azul em 400 você tem também aumento de campo local de 19 20 vezes e se já está desculpa se você está em 800 embora o aumento de campo local seja baixíssimo você ainda vê também tem um aumento de campo local perto de 10,7 isso é claro muito muito perto da superfície da nanopartícula então como que o pessoal explora ele tenta funcionalizar quer dizer pega o que você quer analisar e o tenta colar na partícula metálica e o tenta colocar o mais perto possível a superfície então existem diferentes possibilidades de explorar esses efeitos no nosso caso a brincadeira está limitada a fazer absorção de luz e tentar convertir isso em calor como a gente contextualizou inicialmente você pode explorar diferentes tipos de geometrias isso aqui a gente resolve com métodos finitos que a gente saiu explorando diferentes tipos de nanopartículas estas nanopartículas são muito interessantes mas são muito instáveis a natureza sempre procura voltar para uma geometria esférica então é muito interessante que por mais que você tente explorar partículas mais e mais complexas depois de algum tempo quimicamente ela retorna a ser uma esfera mas veja que mudando a geometria você também muda os picos da absorção e você tem a ver também tem as mudanças no aumento de campo local então aqui a gente por exemplo fez um trabalho onde a gente está explorando diferentes shells nanocascas onde você coloca sílica e as protege com ouro e você vê os aumentos de campo local e você pode brincar com o pico do espectro da absorção e com isso tentar explorar a melhor geometria para a absorção de luz solar então como se mede ou melhor como se avalia a qualidade dessa absorção se define um número chamado de número de joule que diz como é que para um certo comprimento de onda eu consigo absorver os fótons que estão incidindo de acordo com a geometria que estou utilizando então por exemplo aqui para ouro prata e para ouro e prata este número chega em torno de 6,32 52,2 o que é muito bom contudo para aplicações altas aplicações ou melhor aplicações que requerem altas temperaturas elas ficam um pouco limitadas então eu vou chamar a atenção aqui para alguns nitretos o nitreto de titânio tustênio e circônio porque eles chegam a temperaturas mais altas e eles atingem valores de joule de número de joule muito, muito interessantes além de mais estes daqui são até 100 vezes mais baratos que o ouro e a prata então lá na frente eu vou voltar um pouquinho a esta discussão mas em essência é isso bom, então tipo como a gente analisa então explorar nanopartículas para coleção solar então o que a gente aqui primeiro faz é uma análise teórico eu imagino no meu modelo que eu tenho nanopartículas metálicas de ouro ou prata e eu estou iluminando com uma radiação solar e vejo como estas partículas absorvem a luz e transferam ou melhor transferam essa energia em forma de calor de maneira que aqui minha meu líquido meu fluido de trabalho entra frio e no final eu vou ter ele aquecido então primeiramente eu vou analisar as propriedades ópticas e para isso simplesmente que o óleo é para o espectro de absorção e digo olha só deve estar associado com o número de partículas é claro quanto mais partículas tenha maior deve ser a absorção total do meu fluido isso deve depender da quantidade de fluido que você tenha e do espectro de absorção de cada uma dessas partículas finalmente eu defino um coeficiente de absorção e diz cara da minha radiação solar é de lambda é minha radiação solar eu vou mostrar aqui este aqui este meu é de lambda é a característica do espectro da minha radiação solar quanto é absorvido pelo meu fluido de trabalho se isto é 1 significa que eu absorvi toda a energia então eu tenho um absorvedor perfeito se isto é menor do que 1 ele já não é tão perfeito como como deveria ser a gente limitou nosso análisis ou limita nosso análisis para comprimentos de onda entre 300 nanômetros e 1300 nanômetros onde esperamos que a maior parte da luz ou melhor a grande parte da energia esteja concentrada nesta região também outras ou melhor outros comprimentos de onda eles introducen algumas perdas térmicas que não vou explicar aqui mas que posso caso seja necessário depois responder bom então eu vou limitar as minhas contas para análisis de 300 nanômetros até 1,3 micrómetros e eu saio analisando diferentes possibilidades utilizando diferentes tipos de nanopartículas e vejo como este meu espectro de radiação solar como eu consigo absorver utilizando diferentes tipos de estruturas neste caso como parece que a piramidal parece mais digamos a que poderia me dar uma melhor performance mas novamente estas estruturas são extremamente difíceis instáveis de fabricar certo? ultimamente no início saímos procurando estruturas complexas agora a gente está tentando sempre ir logo de cara para uma partícula esférica e fazer todo o análisis tentar optimizar o trabalho para uma partícula esférica neste de aqui a gente utiliza nanocascas nanoshells troca parte do ouro por silício e esta é uma matriosca ou multicamada onde você tem ouro sílica e ouro todas estes análises sempre são feitas em cima de partículas que podem ser preparadas facilmente não nos inventamos nenhum tipo de geometria para evitar qualquer tipo de problema então sempre são partículas que sempre podem ser preparadas químicamente ainda caras podem ser preparadas então você vê que quando você no lugar de explorar ou maior uma das grandes conclusões é que no lugar de explorar esferas o que a gente pode explorar são elipses e as elipses têm uma eficiência ainda maior quando você tem uma elipse com um aspiration quer dizer uma digamos um dos eixos dominantes em termos de em comparação com o outro você tem as factores de absorção de quase 94% se você utiliza uma multicamada que seria esta daqui ouro silício ouro praticamente você atinge valores de um colector perfeito então partículas como estas embora você substitua grande parte do ouro por silício que diminui o custo de fabricação você consegue valores muito muito bons de coeficientes de absorção de absorção solar então essa digamos assim foi nossa primeira abordagem utilizando estrutura de prata e ouro mas começaram a aparecer pesquisas utilizando nitratos os nitratos tem umas características plasmônicas também interessantes porém eles são muito mais abundantes é melhor e além de mais são mais abundantes e com isso também são muito mais baratos atingindo valores de mil vezes mais baratos que o ouro e são muito estáveis quando preparados com a avlação laser ainda o preço deste coloide está na dificuldade de fabricação quimicamente você pode atingir mas facilmente eles se desestabilizam quando você os prepara com a avlação laser termina sendo um pouquinho mais caro mas eles são muito mais estados então você vê por exemplo aqui aqui estou graficando a radiação que está incidindo por cima do dusk ou seja está aqui nesta entrada aqui e estou vendo quanto está saindo deste lado então como é que meu fluido consiga absorver a luz eu vejo que por exemplo aqui meu espectro ainda é grande e não incide total e aqui no final do dusk ele ainda tem luz está vendo grande parte da energia ainda está passando não conseguiu ser absorvida quando você coloca um titanio nitride ou nitreto de titanio praticamente na metade do dusk com menos de 5 milímetros ele já absorveu toda a energia então opa este cara aqui tem um comportamento muito interessante quando comparado com o ouro ou com outros tipos de elementos plasmônicos outros elementos como o zircônio também são altamente eficientes e o do afnio então também podem ser explorados para este tipo de aplicações em das em coleção solar então a gente partiu para fazer também nossos experimentos a gente aqui tem uma lâmpada branca que é um simulador solar que tem o mesmo espectro que o sol ele abre muito divergente luz branca você não tem como colimar então a gente tenta compensar um pouco com um espelho côncavo de maneira que você tenta iluminar um pouco de maneira um pouco colimada aqui dentro da iluminação da cubeta aqui você vê as partículas de ouro e aqui as de titan nitride e o que a gente faz é olhar com uma câmera térmica você sai olhando como ele vai aquecendo então com 20 minutinhos por exemplo aqui esta é para umas partículas de óxido de grafeno então você vai vendo como iluminando por cima neste caso aqui o experimento está iluminando por cima esta parte está ficando mais quente do que as outras aqui estava antes de ser iluminado e você vê que atinge temperaturas fáceis de 60 graus quando iluminados com luz solar então aqui a gente utilizou o nosso colóide de titan nitride esta aqui é a simulação com métodos finitos e você vê que o desculpa este é o experimento você vê que a simulação nos dá valores bastante muito parecidos com elementos finitos do resultado experimentado aqui tem titan nitride quando comparado com o ouro mesmo ele sendo muito mais barato ele tem um desempenho muito melhor e quando comparado apenas com água e acetona que são elementos transparentes então você vê que o aumento quando é adicionado titan nitride a esses elementos a esses fluidos base você tem um aumento de temperatura muito, muito maior bom então tipo aí você pode a gente sair explorando agora não apenas fazer o análise óptico mas você pode fazer um análise de transferência de calor onde você vai dizendo olha como é a equação de calor é onde você considera cada nanopartícula como um heat source uma fonte de calor que está associado com o coeficiente de absorção dele óptico e você vai podendo medir ou analizar aplicando as condições de contorno onde esta superfície é adiabática você tem um fluido com uma entrada com uma temperatura inicial e você tem um fluido com uma temperatura de saída você tem um fluxo com uma certa velocidade então você pode estimar como ele vai aquecendo na medida em que vai sendo iluminado com a radiação solar e a gente vai vendo aqui por exemplo isto é o dusk novamente então você vai vendo que na medida em que ele foi percorrendo este daqui é praticamente um metro não está na mesma escala mas é um metro e aqui é um centímetro então você vai vendo que no ouro as temperaturas que ele atinge são de apenas mais 5 graus na medida durante um metro enquanto que no tratamento nitrite você atinge a temperatura de mais ou menos 310 graus Kelvin o mesmo acontece para o zircone então você vê que o titano nitrite de fato é um é um nanofluído que te permite obter uma performance muitíssimo melhor para este tipo de coletores com elementos de absorção solar este aqui é um análise de exergia é muito utilizado em coleção solar ele está dizendo de como posso extrair esse calor de fato como é a qualidade desse calor e normalmente esse coeficiente chamado coeficiente exergético num colector comercial sem ser nanofluído este valor é perto de 10% e nós estamos aqui atingindo com esses nanofluídos valores perto de 6,5% é quase lá perto de uma digamos assim da performance de um dispositivo comercial bom mas ainda tem muitos desafios no mundo nano e o mais difícil é a instabilidade química ainda mais quando você está lidando por exemplo com água que não é totalmente pura a sintetização e manipulação dos elementos a erosão nas paredes e na sintetização mas o mais importante ao meu ver é a impossibilidade de aplicação comercial devido a quantidade de nanofluído necessária então só para vocês terem uma ideia se eu tenho um das com uma área de um metro quadrado e uma espessura de um centímetro então você precisa de no mínimo no mínimo 10 litros de nanofluído para você fazer circular o seu nanofluído e cada litro de nanofluído a depender da rotina química que você utilizou está entre 1 a 5 dólares então imagina isso você vai ter um valor de 50 dólares para cada por cada das e termina sendo inviável esse tipo de implementação desta tecnologia então o que a gente vem partindo vem partindo para tentar diminuir a quantidade de nanofluído necessário num das com a mesma com a mesma performance então a gente partiu para sair do mundo dos nanofluídos continuamos mas saímos nesse contexto e pensamos em aplicar técnicas ópticas para fazer essa coleção de solar então eu fiz a gente fez este depósito da patente eu imaginei que a gente tinha no lugar do Dask você tem uma superfície igual de vidro onde você tem uma superfície que é composta por lentes de Fresnel ou por lentes esféricas e no lugar de você ter uma construção onde estaria um nanofluído aqui você vai ter eu como chamo isto cavidades onde o nanofluído estaria indo e eu estaria coletando a luz nesse nanofluído de maneira que eu tenho a mesma eficiência termo-óptica do Dask mas eu tenho uma maior eficiência exergética você tem muito mais calor e uma menor quantidade de nanofluído que está diretamente relacionada com a capacidade de concentração como estou concentrando se eu concentro cinco vezes quer dizer que eu tenho aqui uma lente que está focalizando cinco vezes esta área para esta a relação de cinco vezes eu preciso também de cinco vezes menos volumen de nanofluído então se a gente fez mais conta de dez litros agora a gente passou para dois litros tínhamos uma análise de 50 dólares a gente agora pode estar analisando coisas de dez dólares com a mesma eficiência termo-óptica e com a maior eficiência exergética então tipo a gente fez a patente de esta ideia e a ideia não é apenas ficar limitado a nanofluídos mas fazer isso também para coletores solares então eu vou voltar aqui me disculpen se eu vou voltar vou voltar demais mas enfim vale a pena a ideia é que aqui eu troque este vidro por um arranjo lenticular e no lugar de focalizar de absorver a luz na placa nesta superfície absorvedora o foco deve estar propriamente ou em cima da própria serpentina então você tem menos perda de transferência de calor e você tem mais coleção solar ou melhor você tem mais luz incidindo em cima da serpentina então tipo esses agora estão sendo nossos trabalhos presentes estamos partindo de esta ideia que começou nano no mundo de nanotecnologia para ir para um mundo comercial com aplicação reais já em coletores solares térmicos industriais e que são fabricados aqui no Brasil a gente começou com uma ideia deste tipo começou a pensar em coisas deste tipo passou para mostrar como a gente tem pensado partiu para modelar com métodos finitos daí saiu explorando diferentes desenhos mandamos imprimir então aqui está mais ou menos a impressão do desenho aqui estou mostrando como apareceu na mesa da impressora a mandamos imprimir no resultado a gente tinha uma estrutura de plástico depois a gente saiu fazendo com moldes de silicone então colocava nossa estrutura de plástico e depois encima desse molde de silicone a gente colocou gecine epoxy transparente então você vê a gente está com nossos sistemas ópticos é claro que está longe da qualidade necessária para um laboratório como o de Feijais mas para o que a gente quer e para probar nossos conceitos já estão similares a uma estrutura de lentes então a nossa ideia aqui estamos trocando nossos dispositivos que estão impressos em plástico e aqui são já em resina e aí nossa ideia é colocar isto levar isto para a prática então olha só é muito interessante ver aqui por cima quando você olha para o molde para o deixa eu ver se eu consigo explicar um pouco mais pausadamente do lado direito eu tenho um das convencional e aqui são nanopartículas de ouro este é um nanofluído de ouro deste lado eu tenho este sistema que aparenta ser que tem ter esta área do nanofluído deste lado eu tenho o mesmo sistema só que com lentes feito como está aqui proposto aqui quando eu coloco a lente quando você olha por cima eles aparentam ter a mesma área não aparenta? eu acho que sim agora quando você olha por baixo você vê que de fato a área é cinco vezes menor neste caso que a deste aqui então você vê aqui por exemplo este foi um vídeo que a gente fez para mostrar outro efeito digamos visual eu estou olhando para a mesma estrutura só que eu vou mudar o ângulo da câmera e daqui você vê como por exemplo neste ângulo quando estou olhando bem por cima eu tenho a sensação de que os dois estão na mesma área quando eu saio do ângulo ele já está transparente então eu devo focalizar é claro o conector para que fique num ângulo que acompanhe a luz solar e que você tenha este mesmo efeito utilizando cinco vezes menos nanofluído do que no Dusk então este é um trabalho que estamos submetendo neste momento e que a gente está tentando explorar levar ele para outro patamar agora utilizando algumas técnicas de optimização bom isto abriu outras possibilidades a gente fica imaginando por exemplo a utilização de coletores solares no lugar de ser uma coisa deste tipo como um painel preto em cima da casa assim como está aqui é um painel preto em cima do telhado a nossa ideia é integrar ele para pensar em desenvolvimento de telhas por exemplo de maneira que um ano fluido ou fluido possa vir aqui e o próprio telhado sirva como um colector solar isso eu entrei em parceria com uma professora de engenharia civil aqui da Poli e ela se empolgou bastante e a gente já recebeu o apoio de algumas empresas que desenvolvem estas telhas transparentes já nos mandaram então a gente está querendo levar isto para fazer esse análise arquitectônico também para essa pegada levar estas ideias para um análise arquitectônico então elas estão trazendo esses conceitos de engenharia civil de arquitetura para levar estes conceitos para este tipo de aplicações Bem então estou contando aqui um pouco o que a gente vem trabalhando então a gente está desenvolvendo agora novos coletores solares não mais apenas limitados a nanofluídos mas coletores solares práticos digamos comerciais a gente quer explorar também o efeito de guiamento da luz como se fosse guias de onda tentar levar a concentrar a luz por efeito de lentes mas também por efeito de guiamento de luz e para isso a gente está tentando explorar alguns sistemas de optimização onde a gente quer diminuir a quantidade de material para produzir o dispositivo e aumentar a quantidade de luz incidente no material então estamos explorando alguns algoritmos genéticos e fichas cool que estão associados com inteligência artificial para digamos optimizar este material estamos trabalhando na história do telhado com colector solar isso em parceria com aquela professora de engenharia civil e com alguns estudantes de engenharia civil estamos trabalhando sistemas lenticulares para desenhos comerciais e também estamos em nosso projeto para levar estas mesmas ideias para desalinização solar também estamos procurando que sejam de baixo custo altamente eficientes e continuamos ainda trabalhando com novos tipos de nanopartículas não abandonamos o mundo nano embora eu acho que talvez a gente pode viver sim mas ainda não abandonamos a nanotecnologia para esse tipo de aplicações a gente no laboratório também trabalha com projetos de PID só para finalizar a gente fez um trabalho agora para secar de minérios com a Vale de São Francisco e a SMART utilizando sistemas de coleção solar para secar de minérios e estamos trabalhando agora com a Petrolina para desenvolvimento de uma plataforma solar também com algumas técnicas de desenvolvimento de pesquisa e inovação para isso este aqui nosso laboratório ele está lá no parque teu sejam todos bem-vindos estes meninos eram do espiro daqui do recife seguramente vocês têm visto eles por aí porque a maioria são estudantes da rural da graduação e isso é claro tem que colocar aqui é TVT era antes do isolamento social mas ainda a gente está tentando trabalhar com alguns padrões digamos como se chama requisitos de trabalho para tentar manter o isolamento social bom eu finalizei falei muito que era 5 e 5 me empolguei Diego obrigado pela apresentação ótima apresentação antes de a gente entrar nas perguntas eu queria pedir para todo mundo abrir o microfone para a gente dar uma salva de palmas aqui para o apresentador por favor todo mundo abre o microfone valeu obrigado Diego para ser mais humano enfim bom agora eu vou perguntas quem quiser fazer perguntas pode abrir o microfone levante a mão para a gente ordenar mas pode abrir o microfone e fazer a pergunta direto tem aí pode quem quiser fazer a pergunta esteja à vontade fique na vontade perguntas todo mundo entendeu boa tarde professor Rathva oi tudo bem tudo bem já que eu sou natural da região do Vale do São Francisco eu queria como é que está aí o andamento das pesquisas porque aqui realmente teve um desenvolvimento quanto a energia solar aqui na região enquanto a parte fotovoltaica né eu queria saber como é que está o andamento em relação a Achesco como o senhor comentou aqui aqui em Petrolina como é que está o andamento aqui das pesquisas na parte fotovoltaica isso você está vendo agora um boom em todo o interior porque no plano de negócios financeiramente começou a se tornar viável né então tipo simplesmente a indústria no lugar de continuar pagando a conta da luz vai pagar a instalação da estrutura vai pagar o crédito praticamente ele deixa de pagar a conta da luz para pagar a estrutura fotovoltaica pelos primeiros cinco anos e depois fica para ele e já fica de graça de aí para frente e se estima que uma estrutura desse tipo com a manutenção necessária possa durar até 30 anos então tipo financeiramente neste momento é viável em termos de energia termosolar que a gente vem trabalhando na parte térmica praticamente não existe existe pouquíssima ou nada de tecnologias mas se quer eu não vou lhe dizer se quer não vou chegar ao ponto de desenvolver mas estou falando de integrar integrar significa pegar tecnologias prontas já desenvolvidas para aplicar aqui na indústria então é muito interessante porque a gente entrou em contato com umas indústrias na Alemanha isso ano passado e elas ficaram mais empolgadas do que a gente e a gente ficou aqui com medo porque eles estão doidos por trazer essas tecnologias eles veem que tem um potencial econômico muito alto da parte termosolar especialmente no sul do Brasil mas é muito difícil convencer as indústrias de implementar tecnologias inovadoras normalmente as indústrias e a parte de empresas eles vão muito o que a gente chama aqui do do factor inveja ele vê uma empresa sendo bem sucedida aí ele vai querer copiar a própria tecnologia que aquela empresa fez então a gente está trabalhando em tentar primeiro essa parte residencial para depois ver se a gente consiga atacar a parte digamos de indústria e em termos de fotovoltaica em relação a CHESF especificamente fotovoltaico é um processo já um projeto que está sendo desenvolvido já há um ano e meio mas que na essência é a implementação de uma estração fotovoltaica é o que a gente está trabalhando é mais integração do que integração de tecnologias prontas do que desenvolvimento em si é porque assim eu perguntei mais porque aqui em Sobradinho o pessoal está quer aumentar a vazão está querendo aumentar a vazão para poder abastecer a demanda de energia elétrica mas veja só Pernambuco neste momento é praticamente autossustentável apenas com energia eólica nesse contexto a energia eólica é muito superior ao solar mas energia eólica não gera calor você gera elétrons mas não gera calor então é esse grande desafio por isso que a gente ainda continua existindo em elétrica mas Pernambuco já é praticamente autossuficiente em termos de energia eólica a quantidade de energia eólica producida no Brasil já supera as duas estações de energia nuclear lá como que se chama esqueci o nome a sangra do rei já supera e a estimativa que daqui a menos de cinco anos esse valor seja aumentado por dez vezes e ainda tem muita parte que o que agora a NEO está insistindo muito é para levar aquelas geração offshore ou seja dentro do mar porque o pessoal acredita que os estados como Espírito Santo e o sul da Bahia tem um alto fluxo de vento no mar não na terra mas no mar na terra a melhor região é nordeste é natal e essa parte de natal do Piauí certo? certo de vez em quando aqui só chegam uns caminhões aqui trazendo as hélices isso aqui sai todos os dias quando você vai aqui pela BR na saída do Recife todos os dias está saindo lá eu estou falando aqui porque na verdade eu não estou aí em Recife isso por isso estou dizendo enquanto você vê eles chegando lá aqui a gente está saindo que são fabricados aqui na em Swap tá bom obrigado obrigado Igor outra pergunta seja à vontade aí Ferraz Ferraz por favor seja à vontade só alguns comentários Diego obrigado pelo seminário excelente a gente vê essa junção da da física básica com a física aplicada isso falta no Brasil você faz os papéis de uma forma excepcional obrigado aí mesmo ah valeu eu curto muito essas coisas assim eu tento explorar a potencialidade da ferramenta nunca tentei focar em alguma coisa sempre tive esse perfil mas sempre tento trabalhar com tentar explorar as potencialidades da ferramenta e às vezes dou uma mancada mas tento chegar lá para resolver o problema aí eu convido muito os estudantes para que comencemos a pensar também nesse contexto cada vez mais os editais de financiamento vão ficar mais com esse viés de digamos de impacto social de aplicações comerciais e então tipo meu convite para os meninos e para a próxima geração tem que começar a pensar também nesse contexto e seguramente esses editais vão vir com essa pegada e obrigatoriamente o perfil do profissional vai ter que se adaptar a esse tipo de necessidade mas muito obrigado Ferraz seja bem-vindo e digamos seja bem-vindo e convidado a colaborar com a gente lá com o laboratório tem muitas pessoas deixe pelo menos um de dois estudantes em física básica um outro comentário sobre o laboratório você falou que não vai ao laboratório de Ferraz não tem um negócio desse tem coisa muito pior tem uns espelhos lá colados com cola com cola quente o seu é muito mais organizado muito mais só um outro comentário quer dizer que Pernambuco já é autosuficiente já autosuficiente em energia eólica transformação em energia eólica em energia eólica em energia eólica a conta de luz que a gente está pagando agora por causa de outros racionamentos aí de outros estados é o que é interessante é o que eu fico pensando como é que a conta de luz é mais alta se a gente aqui já é autosuficiente pois é eu concordo é muito interessante eu estive em algumas palestras da NEO e as contas que todos que eles fazem é que a gente não continue com esse governo ou vamos estar muito fechados aí quando você escuta de alguém que é da universidade você desentende digamos já politicamente pode estar influenciado ou pelo digamos pelo desfalco que ele faz para pesquisa e tudo mais mas quando você escuta uma empresa dizer isso aí é que você diz o buraco é muito mais embaixo sabe e a empresa dizer cara a gente está contando com que não tenhamos mais eleição para poder prospectar todas as coisas que estão acontecendo muito disso e tem que ser sem querer colocar carácter político mas tem que colocar dizer muitas dessas empreitadas de energia eólica e que a gente está tendo neste momento foram incentivos da época de Lula foram com eles que começaram sim o pessoal diz o pessoal da NEO sim eu não quero entrar em contexto político estou colocando digamos assim os nomes as coisas quando aconteceram no tempo certo a gente está agora autossuficiente teóricamente porque foram feitos investimentos 20 anos atrás e o pior é não está tendo investimentos agora então tipo daqui a 20 anos o que a gente vai coletar é a grande pergunta exato e em nenhuma área não está tendo investimento em nenhuma área é impressionante é impressionante e não é apenas na universidade que é o pior as empresas também estão reclamando enfim vamos ficar com o teu seminário que foi essa para não ficar triste obrigado valeu Ferraz mais perguntas alguém também pode pessoal pode fazer perguntas sem medo fique na vontade fica à vontade fazer perguntas e tal eu vou fazer uma pergunta queria que você comentasse você falou lá da questão do preço o preço dos nanofluidos e tal mas isso não é uma questão mais de produção industrial mostrar que realmente ele tem uma capacidade em produção industrial isso não cairia significativamente o preço no futuro porque assim vocês produzem em escala aqui aquela quantidade é caro tem que comprar um ingrediente outro é muito caro obviamente você falou de ouro obviamente ouro é muito caro mas depois você deu uma demonstração de materiais mais comuns e tretos mais baratos então não é uma questão mais de mostrar levar o negócio para mostrar o quanto ele é bom na prática e continuará caro óbvio mas quando alguma empresa produzir em escala industrial isso não isso isso mesmo tipo a gente é claro mas até agora tipo são poucas as empresas que tem de fabricação de nanopartículas tem algumas nos Estados Unidos e mesmo assim também são volumes pequenos e então tipo ainda é pesquisa ainda está um pouquinho distante de uma aplicação industrial onde você possa comprar por exemplo 50 litros de nanofluído então tipo ainda está ainda distante na própria fabricação na própria rotina química da fabricação ainda é complicado fazer 50 litros fabricar 2 litros já é tranquilo 4 ao você fabricar 50 já tem alguns cuidados que precisam ser tomados meu feeling assim meu feeling assim de alguma maneira é que a gente tem que tentar colocar algo mais tentar trabalhar nos desenhos é muito é muito interessante Anderson talvez eu esqueci de falar mas enquanto você vê na área fotovoltaica cada vez mais desenhos por exemplo esta história de sistemas lenticulares o pessoal está utilizando agora para para telefonia então ele coloca aqui o sistema lenticular aqui e enquanto você visualiza o teu o teu a tua tela ele pelo no outro ángulo ele está carregando a célula fotovoltaica então o próprio celular a própria tela ccd está emitindo fotos mas ele está absorvendo fotos do show então tipo dentro de pouco estes celulares vão ficar durante o dia vão ficarse carregando no show enquanto a gente está trabalhando e isso é a pesquisa que está acontecendo e durante os últimos 20 anos ópticamente falando e em termos de fotovoltaica e de estrutura de microestruturas e nanomateriais para esse tipo de elementos todo mundo focou nesse tipo de pesquisa na parte térmica que é a parte que mais se requer na indústria e que não tem nada cara tudo se limita a água encima de uma estrutura preta e pronto e se você vai ver 100 anos atrás são os mesmos desenhos iguais não mudou absolutamente nada e aí eu vejo um nicho de muitas possibilidades de muitas possibilidades de essas tecnologias ópticas para levar para essas tecnologias digamos que estão eu diria bastante obsoletas decenas nos atrás tu acredita não evoluiu nada porque ela quer calor e por enquanto está sendo suprido com que com 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 leña literalmente a galera vai lá compra leña e e e coloca lá na caldeira e está nem aí se está fechando o planeta está nem aí se é sustentável as termaletas estão queimando fóssil aí é isso mesmo é isso mesmo mas aqui você vê todas as indústrias daqui com um calor danado aqui no interior do estado estão queimando leña cara no lugar de aproveitar o sol que você precisa para muitas coisas para secar por exemplo os tecidos lá o pessoal utiliza para lavar roupa depois precisa secar e está queimando leña para secar a roupa sendo que tem só pra caramba aí disposto estamos alguma coisa estamos fazendo muito errado cara então tipo tem muitas coisas que a gente vê assim como com muita potencialidade para aplicações mas também requer como eu te digo Anderson de todos os estados no Brasil apenas Minas Gerais é que está incentivando muito esse tipo de tem incentivos mesmo de pesquisa e incentivos fiscais para esse tipo de tecnologias termosoladas tirando ele ou Minas Gerais não tem mais estados fazendo esse tipo de incentivos é isso mesmo então a maioria das indústrias das fábricas que tem termosolares estão lá no Belo Horizonte ou estão em cidades mineiras ou no norte de São Paulo é pessoal mais alguma pergunta a gente escureceu já é escureceu então vou aproveitar aqui fazer um convite para a semana que vem teremos o professor lá da UFMG isso Ferraz deixa eu lembrar que Ferraz é convidado Ferraz é sim isso né então convido todos e todas para a semana que vem pedir agradecer bastante Diego pelo ótimo seminário pela boa discussão foi ótimo muito obrigado tá bom obrigado pessoal então até semana que vem um grande abraço Diego muito obrigado valeu Anderson valeu Ferraz valeu todo mundo muitíssimo obrigado pela presença de todos valeu Diego valeu tchau 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 até mais até a próxima